Oi turminha, tudo bem? Olha, a nossa atividade de hoje é uma coisa muito legal. Para ela, nós vamos precisar de a folhinha branca que a Kátia já enviou e esse envelopinho que está escrito carvão vegetal. Aqui dentro nós temos carvão de verdade, olha só. Ele é um lápis de carvão e nós vamos usar ele para fazer um desenho que vocês quiserem. Utilizem a imaginação de vocês e podem desenhar da forma que quiser. Ah, mas lembra que a Tia Dé fala? Quando a gente faz esses desenhos, que a gente chama de desenho espontâneo, vocês não precisam só desenhar numa mesinha. Vocês podem deitar no chão, no tapete. Lembra que a Tia Dé já explicou para vocês? Um lugar que vocês mais gostarem e se sentirem melhor, vocês podem fazer esse desenho, tá? Só presta atenção um pouquinho, carvão, às vezes suja a nossa mão, tá bom? Mas é normal isso acontecer. Vocês desenham o que vocês quiserem, mandem a foto para a Tia Dé para eu poder ver vocês. Um grande beijo e até a próxima atividade. Tchau, tchau!